E assim... Toma, empolgante! Tentando, Flore! Desafio! Olha aí! Desafio, né? E o Nelique! Tentando, Aparro da praia! E o Loba, Abraão! E o Sá! Abraão, Abraão! E o Sá! E o Sá! Rápido! Aparro da praia! Aparro da praia! Viva a presa! Aparro da praia! Viva a presa! E o Sá! Dbamira! Para ele, o que você quer passar com a fita? Para você, você quer passar com a fita? Ele precisa, eleviza bekommt identificador Onde o lugar é que é? Onde para você vai passar Elas negras voltas Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.